Aí, galera, tive que tirar a lâmpada de LED da minha moto, do farol da minha moto, e colocar a original dela de novo, tá vendo? A lâmpada original. Eu não gosto de usar a lâmpada original dessa moto. Fica muito amarelado o farol. Eu prefiro mil vezes essa daqui, ó. E olha que essa daqui é uma LED vagabunda ainda, porque tem umas LEDs aí que são bem melhores do que essa. Mas, infelizmente, eu tive que tirar, galera. Eu vou ligar aqui a moto, é porque eu desmontei aqui e já coloquei no lugar, mas... Quando você liga a LED, aí depois você troca e vê, é muita diferença mesmo. A LED clareia, deixa bem clarinho mesmo. Deixa até o farol da moto mais bonito. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó. Mesmo dia a dia, o farol fica amarelão. A noite piora. A noite fica amarelão mesmo, fica feio. Eu prefiro mil vezes a LED mesmo. Deixa eu ver seu foco aqui, vou botar aqui no alto, ó. Tá vendo? Aí eu gosto da LED. E não é só por estética que eu prefiro usar uma lâmpada de LED aqui na minha moto, não. Porque, é claro, fica feio mesmo uma lâmpada amarelada aqui. Eu não gosto, mas o custo-benefício dessa lâmpada aqui é bom demais também, porque não queima, galera. Essa lâmpada aqui, você coloca na sua moto, além dela não puxar quase energia nenhuma, ela não queima. Essa lâmpada aqui que tá na minha moto já tava indo pra dois anos já de uso, entendeu? Indo pra dois anos e não queimou. Agora, essa daqui, galera, é original, eu coloquei original, você pode botar a lâmpada original. Ela queima muito rápido e ela costuma queimar o farol baixo, a resistência de baixa dela, ela queima. Aí não é legal você ficar acionando só o farol alto, entendeu? Esperando ele queimar pra colocar outra lâmpada. Senão você vai incomodar muitas pessoas ainda, você pode até provocar um acidente. E se você jogar pro baixo e vai ficar apagado, não é legal também, entendeu? Agora, o custo-benefício dessa aqui é show de bola por causa disso. Ela puxa pouca energia e não queima com facilidade, galera. Agora eu vou falar pra vocês o motivo de eu ter tirado essa lâmpada aqui da minha moto. Antes de falar o motivo de eu ter tirado essa lâmpada aqui da minha moto, ainda tem outro transtorno ainda. Porque pra quem não sabe trocar essa lâmpada aqui, porque é muito fácil, galera. Ter acesso aqui e trocar essa lâmpada é muito fácil. Mas pra quem não tem coragem de trocar, ainda tem o transtorno de você pagar, no caso, pagar pra poder trocar a lâmpada. Tem gente que cobra um absurdo pra trocar a lâmpada da moto, mas isso acho que não é nem um problema maior, não. Porque eu já vi pessoas chegando na oficina e esperar um tempão ou ter que deixar a moto lá pra poder trocar a lâmpada. Por quê? O mecânico tá ocupado fazendo todos os outros serviços, entendeu? Aí a tua moto fica lá na fila de espera. E aí vê se tá precisando da moto pra sair, pra viajar, alguma coisa assim. Ainda tem o transtorno de ficar esperando pra trocar uma peça dessa aqui que é simples e rápido de trocar. Então, o motivo de eu ter tirado essa lâmpada aqui da minha moto sem vontade nenhuma de tirar ela é porque eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro, galera. Não sei como tá aí no estado de vocês, na cidade de vocês, mas aqui eles estão implicando demais, demais com essa lâmpada aqui. Principalmente aqui na minha cidade. Tá tendo dura, galera, do Detran, entendeu? E eles não tão perdoando. Teve alguns amigos meus que tava com essa lâmpada aqui e foi multado. Aí pra não correr o risco eu preferi tirar, entendeu? Mas eu prefiro mil vezes essa lâmpada. Aí deixa aí no comentário como que tá aí na cidade de vocês. Vocês estão implicando demais aí. Valeu, galera, esse foi o vídeo. Um abraço.